Moroço em meu coração Amanhã ou depois da manhã Resistindo na boca da noite O rosto do sol No domingo qualquer, qualquer hora Vida a mim em qualquer direção Sei que nada será como antes O anjo está amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois da manhã Resistindo na boca da noite O rosto do sol Minha peça, meu peço, meu peço, meu peço É uma peça, meu peço Tá gravando? Ó lá Minha peça, meu peço, meu peço, meu peço Amém. 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 Amém.